Tá complicado aqui, olha o prefeito como é que tá aqui, bate o carro todinho, arrebenta com a saia todinha aqui, arrebenta a saia todinha dos carros aqui, eu passei agora aqui um buracão doido, muito ruim aqui, é a entrada aqui da rua 8 do Hulk São Joaquim aqui, aqui pra resolver aqui, tinha que pelo menos amenizar aqui e é questão de meio fio né, que não tem, a água corre pelo meio da rua aí